Eu ia ter migueira da minha... Morena, cor de canela, cabelo, cor de carvão E os cabelos compridos, mas arrastava no chão E pra encontrar a história, era a filha do patrão O readeiro deu um pulo, de pobre foi a nobreza Além da moça ser rica, dona de grande beleza Ele disse assim pra ela, com classe e delicadeza Esses cabelos compridos, foi minha maior vigueza Se um dia você voltar, vai separar sua certeza Além de te abandonar, vai haver muita surpresa O meio que foi te cansando, o cabelo ela cortou O readeiro de palavra, nessa hora confirmou No salão que a esconda foi, com ela ele voltou Mandou sentar na cadeira, esse engenheiro falou Passe a navalha no resto, do cabelo que sobrou O barbeiro, o barbeiro não queria E a avenida o trinta mandou Quando deu um gatinho, pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão, querendo pular na caça Quem mexeu nesse cabelo, vai cortar o resto de graça Mas na navalha tem limpeza, na cabeça da ricaça O readeiro caprichoso, caprichoso, mas não tem raça E vai morrer na careca E vai morrer na careca Dar uma volta na praça E vai morrer na�a Ele vem fechar E vai morrer na careca E vai morrer na careca E vai morrer na careca Vila na careca Al lembra Ele vai morrer na careca Ele falou Eu me aceio E devolveu a sua filha Pois não achei outro meio A minha maior riqueza, eu olho e deixo o estudo É o rosto de vergonha, que à toa fica vermelho Sou igual o que o sangue, que não deita com a rei Dete o nome de pé, o que me vê de joelho Obrigado 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 Olha o que mexendo, né? Olha o que mexendo na bailão Olha o que mexendo na bailão Obrigado Obrigado.